Vazou a lista de 35 inscritos pela seleção brasileira na Copa do Mundo, mas ainda pairam dúvidas em torno dela. O que ela significa atualmente? Os jogadores podem mesmo atuar por seus clubes, porque Tite convocou quem nunca havia sido lembrado antes, o Globo Esporte.com responde as suas dúvidas. Pelo menos aquelas que têm resposta a quem são os 12 jogadores convocados por Tite, além dos 23 que já estão treinando. Neto, goleiro, Valencia SP, Rafinha, lateral direito, Bayern de Munique, Ali, Dedé, zagueiro, cruzeiro, Rodrigo, Caio, zagueiro, São Paulo, Alexandro, lateral esquerdo, Juventus Ita, Arthur, volante, Grêmio, Maicon, Meia, Paquetá treina no Ninho do Urubu, foto, Gilvão de Souza, Flamengo, porque Tite e Edu Gaspar optaram por não revelar esses nomes. Eles queriam evitar discussões em torno dos nomes, principalmente pela escolha por jogadores que jamais haviam estado em qualquer lista anterior dessa comissão técnica, casos de Dedé, Maicon e Lucas Paquetá. Achavam que isso daria mais tranquilidade para a preparação dos 23 convocados porque Tite convocou esses jogadores pela primeira vez, são casos diferentes. Dedé é uma admiração antiga do técnico, muito fã de seu futebol. Paquetá conquistou a comissão técnica recentemente, com suas atuações pelo Flamengo, e Maicon já chamava a atenção antes de se lesionar, no ano passado. Esses dois últimos atuam em posições que Tite considera essenciais, meio-campistas que fazem o time jogar. Porque existem duas listas, uma de 35 nomes e outra de 23, a FIFA permite que até 14 de maio as seleções que disputarão a Copa do Mundo inscrevam no máximo 35 nomes, e determina 4 de junho como prazo máximo para que elas escolham 23, esses obrigatoriamente constantes na lista inicial. Algumas seleções diferenciam desde o primeiro momento quem é que em caso do Brasil, outras anunciam 35 e chegam a treinar com todos eles para depois fazer cortes. Para que serve essa lista de 12 nomes do Brasil agora? Nada, a CBF tinha até 4 de junho para enviar a relação final de 23 jogadores à FIFA, mas fez isso na última sexta-feira, justamente para derrubar a provisória. Se algum jogador se machucar, o substituto tem que estar na lista de 35, não. Desde que o departamento médico da seleção comprove a lesão com exames e relatórios, poderá convocar qualquer outro jogador até 24 horas antes da estreia. Ou seja, até as 15 horas, de Brasília, do dia 16 de junho. Tite e Edu optaram pelo sigilo, foto Pedro Martins, Mova Press, porque a CBF antecipou o envio da lista final. Para deixar os 12 inscritos que não foram convocados por Tite liberados para atuarem em seus clubes. O regulamento dessa Copa do Mundo determina que nenhum selecionado pode entrar em campo desde 21 de maio, no que chama de período de descanso. Quando essa data de 21 de maio foi estipulada. Numa circular datada de 30 de março de 2017, e a final da Liga dos Campeões, não conta. Essa mesma circular já determinava a final da Liga dos Campeões como exceção. Os convocados poderiam atuar normalmente, e se apresentar depois, a outras exceções, sim. A Comebol conseguiu estender até 24 de maio o período de atividade dos atletas para que eles disputassem a rodada final da fase de grupos da Libertadores. Havia um prazo para esses pedidos de exceções, sim. No dia 19 de maio de 2017, a FIFA publicou que receberia solicitações até 15 de junho de 2017. A CBF entrou quando em contato com a FIFA. Apenas na última semana, depois que o Globo Esporte.com publicou a possibilidade de desfalcar os clubes do país no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A FIFA mandou uma liberação formal aos atletas. Não, então por que a CBF disse aos clubes que os jogadores podem atuar por entender que o envio da lista de 20 e 3 tornou a de 35 inválida? A FIFA mandou uma liberação formal aos clubes do país no Campeonato Brasileiro e 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 no Campeonato Brasile